Manifesto Organização e Revolução Viver é melhor que sonhar E mudar as coisas me interessa mais Belchior 1. Não se vive duas vezes Diante do tamanho e idade do universo Do tamanho e idade da Via Láctea Do tamanho e idade do Sistema Solar Do tamanho e idade da Terra E da natureza biológica da vida Se resignar e apenas passar pelo mundo Sem transformá-lo É o desperdício da vida humana A oportunidade de mudarmos o mundo Como ele é hoje nos está sendo dada agora Todo dia, o dia todo Até a nossa morte 2. O modo de produção capitalista Impõe um tipo de organização das relações sociais Que nos submete cotidianamente Sem descanso A situações de estresse, ansiedade Angústia, depressão e medo Uma verdadeira maldição Por isso, todo estresse, toda ansiedade Toda angústia, toda depressão Todo medo são, afinal Chamamentos para a transformação do mundo 3. O capitalismo se fundamenta na desigualdade A desigualdade não é um mero efeito colateral do capitalismo Mas seu fundamento Na humanidade, uma minoria de 1% Explora uma maioria de 99% E isso é fruto do capitalismo O capitalismo consegue naturalizar esse absurdo E a maneira que temos de reverter essa situação É pela consciência de classe E a consciência de classe E a consciência de classe te dá a capacidade De reconhecer a sua missão histórica Enquanto classe 4. Os poderes da empatia e da solidariedade São atributos humanos Ninguém deve viver o dia com privilégios Não pode ser delegado ao capital A decisão de definir isso 5. É só prestar atenção Desigualdade, racismo, violência, pobreza, fome, miséria Crianças periféricas brutalizadas, poluição, sofrimento climático Destruição do meio ambiente, guerras imperialistas Contínua escalada da chance de conflitos nucleares E essa lista não termina Só aumenta Reconhecer que o capitalismo é a raiz das nossas maiores Principais mazelas sociais E não agir por uma revolução Que supere esse modo de produção É muito mais do que uma outra omissão qualquer É optar pela própria extinção O capitalismo não pode ser ajustado Não dá pra reformar o capitalismo Não existe um capitalismo bonzinho Não existe capitalismo menos pior É bobo, infantil, ingênuo, inocente É enxugar gelo É tirar o sofá da sala Querer resolver os problemas do capitalismo Sem trabalhar pela superação do capitalismo 6. Podemos nos deprimir e nos resignar Podemos pensar que não há mais nada que possa ser feito A não ser aceitar, pura e simplesmente As coisas como são E continuarmos nos iludindo De que uma melhoria cosmética Aqui ou ali Dentro da nossa sensação particular De que está tudo bem É o suficiente na nossa passagem pelo mundo E que, além disso O que nos resta, diante dessa tragédia É morrer em paz Caso tenhamos conseguido viver Da forma menos pior possível É com isso que o capitalismo quer Que nos contentemos Se tiramos da nossa frente A triste ilusão De que tudo vai bem O que teremos de verdade Diante de nós É a visão irremediável De que, por conta do capitalismo Tudo vai mal E só piora velozmente Sete Ir contra o capitalismo É nadar contra a corrente Nadar contra a corrente É e sempre será mais difícil E desafiador Do que nadar a favor da corrente Quem defende o capitalismo Está a favor da corrente Apenas se deixando levar Isso é e sempre será muito mais fácil Já nadar contra a corrente Não é fácil Ao contrário É muito mais difícil A quem abdiga da luta Só resta a sorte improvável Como emplastro cegante Diante do evidente fracasso capitalista Mas toda sorte é boa Para quem se mantém lutando Nas trincheiras disponíveis E para quem luta A sorte é corolário Da ação agência Escolha a sua trincheira E lute Oito Sempre haverá motivação Para lutar Enquanto houver explorados E exploradores Imperialistas Colonizadores E racistas Há racismo Há fascistas Há nazistas Siga adiante na luta Nove Quem não se organiza Não revoluciona Organize-se Procure uma organização comunitária No seu bairro Procure o grêmio Da sua escola Visite o sindicato Da sua categoria Procure um sindicato Da sua categoria Para se filiar Junte amigos Que compartilhem Do seu anticapelismo Cria um coletivo Um clube de leitura Felice é um partido Comece por algum lugar Mas comece Dez A prática é testemunho Da verdade Onze A revolução brasileira É construída agora E mesmo que você tenha certeza De que não verá em vida Qualquer mudança Pela qual você luta Saiba que Para a revolução existir E tenha certeza Existirá É inevitável Ela depende De tudo Que você faz Agora Agora Doze Meu legado Não será A inércia Tchau 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 Tchau